Todo esse curso aqui é ser básico, a gente ter um conceito, introdução, saber organizar o ambiente, ter um setup mais ou menos pronto, até mesmo criar outros projetos mais complexos. Mas por hora, para a gente já ir familiarizando com TypeScript, entendendo toda a dinâmica, eu vou mostrar aqui alguns dos principais tipos, não todos, mas pelo menos os mais comuns e eu vou mostrar como a gente manipula cada um. A primeira coisa para a gente fazer o nosso teste, vou fazer direto nosso arquivo main, posso criar um tipo específico, por exemplo, posso pegar aqui, é um outro arquivo, só para ficar esses exemplos, como por exemplo, basic types, sempre não esqueça de colocar a extensão .ts, lembrando também que eu estou jogando outros arquivos aqui dentro da raiz, eu poderia definir com o nosso document root dessa aplicação, ou seja, onde vai ficar o nosso core, onde a gente vai trabalhar, seria dentro do director source, algo bem comum, mas assim está ok, eu quero mostrar o básico aqui. Então vou começar aqui criando uma variável comum, uma var, exatamente como a gente faz no JavaScript, então você pega um var, nem vou utilizar o let, concha, nada do tipo, então pega um var, defina o nome da nossa var, chama, por exemplo, name var, pode ser qualquer nome, podia ser nome, e aqui eu, por exemplo, coloco o valor de 1, 2, 3, beleza. O JavaScript me permite trabalhar com isso aqui, vou fazer aqui um console, monto log, que é a nossa name var, e tudo certo, beleza, esse aqui é super permitido, não tem nada de errado e tudo ok. Perceba também que neste momento eu posso vir aqui ó, e passar o valor dessa variável para string. Bom, agora sou uma string. Isso daqui é permitido, desde que eu não redeclare ela. Aqui meu VS Code está enchendo o saco por causa disso, mas isso daqui é permitido, porque ele entende que eu já estou tendo um arquivo TypeScript, então ele já está falando, olha, começou aqui com inteiro, passou para TypeScript, ou seja, passou para string, ele está errado. Então é só dar um ctrl-j aqui, vou dar um tsc, vou compilar isso, ele não compila porque a gente está dentro de um arquivo TypeScript, mas se eu criei esse cara aqui com a extensão .js, veja que é permitido, até que eu posso rodar esse cara aqui ó, com node, node, roda aqui o nosso basic.js e veja que ele vai mudando o tipo da variável que ele tem, ou seja, ele tem essa tipagem dinâmica. Beleza, eu posso trabalhar dessa forma com JavaScript puro. No TypeScript eu até posso trabalhar assim, mas ele nem compila, então assim, ele me permite trabalhar porque a tipagem dinâmica da linguagem, mas o ideal, ou seja, o forte do TypeScript é justamente a gente trabalhar com tipos muito bem definidos, mas o grande ponto aqui que eu quero mostrar agora é que ele consegue atribuir um tipo automaticamente, por exemplo, e por isso que deu o nosso erro, deixa eu voltar aqui para .ts, agora vamos trabalhar com o tipo string mesmo, então aqui eu defini essa variável, agora eu vou deixar ela como at, tanto faz, com o tipo inteiro, então o TypeScript automaticamente já seta nessa variável aqui ó, que ela é do tipo inteiro, ou seja, ela é um number, no caso inteiro aqui é number, que o number ele aceita tanto inteiro, eu posso colocar um ponto flutuante, eu não posso colocar um string mais porque o TypeScript já seta automaticamente, mesmo eu não falando que é um tipo inteiro, ele já entende que essa variável é inteiro, então eu posso vir aqui ó, fazer um name var, eu posso passar um ponto flutuante, porque no caso aqui não é inteiro, eu estou falando inteiro porque eu tenho esse vício de falar inteiro, mas é um number, então um ponto 2 continua sendo um number e tudo certo, então veja que continua certinho, e se eu coloco um hexadecimal, por exemplo, pega o nosso name var, e passa aqui por exemplo para 0x, por exemplo, x minúsculo, fa, então coloquei um hexadecimal, veja que ele já aceita, então números, isso aqui tudo é válido, vou aumentar aqui ó, então quando eu já atribuo um valor aqui, ele já sabe, ele já faz essa tipagem de forma dinâmica, mas ele só aceita agora tipos em números, eu também poderia ter feito assim ó, let name var, e aqui eu passo o tipo, então dois pontos, você dá um espaçozinho, isso aqui não é obrigatório, mas é interessante para a leitura, number, e pronto, agora ele só aceita números, se eu falasse que ele é string, veja que já dá erro, porque aqui eu estou tentando setar números, então veja que a gente pode trabalhar assim, e se eu não defino exatamente o tipo que ele é, ele vai pegar o valor que eu atribuí, poderia ter atribuído aqui também? 3, 2, 1? Poderia, sem problema algum, porque tudo é válido, então a gente trabalhou com numbers, então isso aqui é permitido, dessa forma, também temos os booleanos, aqui é um boolean, booleano, então no booleano a gente cria aqui nossa variável, chamar por exemplo let active, eu simplesmente faço um true, ele já assumiu que é um booleano, se eu tento passar esse active para por exemplo o string, ele já não vai aceitar, legal, se a gente já viu, funciona certinho, também posso setar o tipo aqui direto, eu passo aqui um boolean, boolean, poderia também declarar ela sem nenhum valor, e só passar o active depois, aí só aceita agora true ou falso, esse que dá na mesma para a gente, o importante é entender essa dinâmica, eu posso declarar ela definindo simplesmente o tipo, e depois eu vou lá e seto um valor de acordo com o tipo, o mais que a gente precisa trabalhar agora, então a gente trabalhou com números, booleano, e também temos o string, que é um outro tipo muito comum, vamos buscar aqui um breve string, chamado por exemplo, let first name, first name, seta o valor, carlos, beleza, seta um let last name, perfeito, e agora eu posso ter um full name, só que nesse caso aqui, veja que ele vai setar, ele entende, se você fizer aqui um console.log, e fizer um type of, vai ver que esse cara aqui é justamente um string, ele já atribui automaticamente, obviamente eu posso fazer assim, acho interessante fazer isso para ficar bem nítido, exatamente o que esse cara aí é, e eu já vou criar a terceira, vou deixar a terceira diferente, é o full name, let full name, aqui eu já vou utilizar o temperate string, então eu pego o nosso first name, eu pego o nosso last name, e aqui então nós temos o nosso first string, full name, que é do tipo string, só que aqui a gente já deixou uma tipagem bem definida aqui, e aqui eu utilizou só o temperate string do s6, para criar esse carinha aqui para a gente, nosso full name, você pode dar no console.log para ver o que vai acontecer, o próximo tipo que a gente tem também, bem comum, é os enums, tem arrays, tem enums, tem vários outros tipos, mas eu vou focar aqui em números, boleanos, string, enum e arrays, então eu vou mostrar aqui o básico de todos esses tipos, pelo menos para você saber aí o arroz com feijão de TypeScript. Então agora vamos fazer nossos enums, o enum, ele é bem clássico, aquele que a gente já está acostumado a trabalhar com outras linguagens, então a gente clara o enum, então passa aqui com o enum que eu quero, por exemplo, eu posso ter um enum de qualquer coisa, define aqui tipos bem definidos, ou seja, opções, é muito comum quando a gente está trabalhando, por exemplo, com um banco de dados, às vezes você quer definir, por exemplo, uma coluna, que você vai aceitar apenas o valor 1 ou 2, então você pode criar um enum para aceitar apenas esses dois tipos, fica bem definido, ou seja, tem uma restrição bem setada ali, isso é muito comum para banco de dados relacionais. Então eu quero aqui um enum chamado close, não precisa necessariamente ser com letras maiúsculas, mas é um padrão que você vê que a comunidade está seguindo, e aqui eu passo os tipos, as opções, então por exemplo, posso ter aqui um manager, posso ter um manager, posso ter, por exemplo, um admin, posso ter um CEO, um CTO, então são os cargos que a gente está trabalhando neste enum, os que é um tipo enum. enum é tipo uma class, deixando aqui tudo em linha, mas a gente pode deixar assim, podia deixar em cada linha e ficaria mais organizado, porque normalmente você tem um arquivo só para ter seus enums, nesse caso aqui eu vou deixar tudo aqui para ficar mais legível para a gente a leitura. E agora para mim utilizar esse enum, o que eu posso fazer? Vou fazer um console.log aqui, console.log, console.log, aqui a gente pega os nossos cargos, ponto, e veja que agora eu tenho as opções, então por exemplo, eu quero passar de mim o CEO, o CTO, o manager, então eu tenho essas opções. Eu poderia também fazer esse cara que receber um string, por exemplo, chamado manager, aí se um recebe o string de todos, agora você tem que receber o string. Admin, e aqui eu vou passando para os outros também. Poder ser um número também, tanto faz. CEO, e nós temos o nosso CTO. Então aqui a gente deixaria todas as opções bem definidas, do que é permitido. Nesse caso aqui também é interessante, que por exemplo, algo que você pode fazer, a gente depois vai trabalhar com funções, mas só para adiantar, vou criar uma function aqui, simples, chamado por exemplo set row, ou seja, set cargo, e aqui eu vou falar que o parâmetro que eu vou receber, ele é do tipo rows, o que eu falo, que esse parâmetro vai ser row, ele vai ser do tipo rows, e o retorno é void. Beleza, então nós temos a nossa função. E se eu quiser utilizar ela agora, agora eu chamo o nosso set row, ou seja, set cargo, e eu só posso passar um tipe no 1, então se eu tento passar qualquer outro valor que eu não sei, desde tipe no 1, e não vou aceitar. Então eu posso passar, por exemplo, admin, CEO, CTO ou manager. Então isso daqui é permitido. Então a gente seta esses tipos, que é bem legal. E para finalizar agora, essa parte básica, pelo menos os principais tipos que a gente tem que ter em mente, obviamente tem outros tipos, a gente tem um curso específico só para tipos no TypeScript, é que eu vou falar de arrays. Porque sem isso daqui não dá para sobreviver, não dá para fazer nada. Então eu vou criar aqui um array de names, por exemplo, um let names, e a forma mais clássica de você definir arrays, é assim, assim como várias outras linguagens, como por exemplo, PHP é dessa forma, outras linguagens são assim também. Então aqui eu vou passar os names, carlos, pti, especializa em ti, eu posso passar vários names aqui, enfim. Veja também que eu posso, não preciso passar um tipo específico, posso passar um true, posso passar aqui um inteiro, posso passar um number, um hexadecimal, que um hexadecimal é um number. Então veja que eu posso trabalhar com essa array, dessa forma aqui, só que ele vem com um tipo bem jogado, ou seja, a gente não tem um tipo específico. E isso daqui é super permitido. Outra coisa que a gente pode fazer para trabalhar com o TypeScript, definir esse array aqui de forma bem rígida, que eu acho bem legal, e por exemplo, o PHP não tem isso. Então, é a gente falar que esse array, ele vai ser, por exemplo, só strings. Então você só vai aceitar strings nesse array. Eu acho isso muito legal. Por exemplo, let names, vou chamar essa palavra de names1 para não dar erro. E agora, eu não vou simplesmente declarar o array como a gente fez aqui. Vou só copiar aqui para a gente ter o... para gerar o erro para a gente. Está da mesma forma, certo? Vou deixar assim para ficar... Tem esse array ali, ele não conhece essa palavra, mas enfim. É... Assim funciona, mas perceba que ele está aceitando vários tipos. Eu posso aceitar vários tipos? Posso, mas... Para mim aceitar vários tipos, eu queria falar, olha, eu aceito um N, qualquer tipo. Mas eu quero que essa array seja apenas de strings. Então como que eu posso fazer? Vem aqui, ó, e passa o tipo. Ele fala, então, que vai ser string. E assim. Então exatamente assim. Então veja que ele aceitou esse string, esse string, e já esses dois aqui não aceitam, porque esses dois não são strings. E então é interessante você passar um mouse aqui por cima, que ele vai ver, ó, esse tipo é boleando, mas esse array só aceita tipos string. O mesmo aqui. Esse tipo é number, mas esse array só aceita tipos string. Isso é bem legal, isso é bem importante. Beleza? Então essa é uma das formas. Lembra aqui que eu estou passando string, poderia ser numbers, poderia ser arrays, pode ser várias coisas. Ou seja, todos os tipos que a gente viu aqui, eu posso passar aqui esse array sendo esse tipo. Então um terceiro aqui mostra, uma outra forma de fazer isso daqui, só que com um type parameter, ou por exemplo, que é um names2, e aqui eu declaro esse array, dessa forma aqui mesmo. Beleza. só que como que eu passo o tipo aqui também? Porque eu poderia até passar o tipo daqui. Não se preocupe com isso, que eu quero simplesmente introduzir. Vamos fazer aqui, ó, um array. Então eu falo que esse cara aqui vai ser um array. E aqui eu passo o tipo. Então eu falo que esse é um array do tipo string. Então funciona da mesma forma. Se eu passo aqui um true, ele já não aceita. Olha, não aceito. Ah, mas se eu quero aceitar todos os tipos, foi aquele ponto que eu deixei lá. Ou seja, para não trabalhar dessa forma, mas eu quero saber que eu, nesse array, eu realmente posso aceitar todos os tipos. Então aqui, ó, eu deixo como um tipo n. Deixa eu até criar aqui um novo exemplo. Esqueci em erro. Pensei aqui de compilar. Tomar aqui de names3. E aqui eu deixo como um n. Então veja, agora eu aceito qualquer tipo de valor aqui. inclusive um hexadecimal. Então zero. Zero. F. E a. Então veja, eu posso passar um hexadecimal aqui que ele vai aceitar. Então, esses aqui são os principais tipos. Obviamente existem outros. A gente tem um curso específico de TypeScript para tipagem. Então a gente vai entrar muito mais a fundo nesses conceitos aqui. Mas esse daqui hoje é o arroz com feijão. É o básico que você precisa saber. Trabalhando com esses tipos aqui, pelo menos só de você já ler um código do TypeScript, porque você já sabe exatamente essa dinâmica. Então veja que a gente tem esse caso que é bem interessante, uma função. Eu vou aceitar aqui esse parâmetro que ele só vai aceitar um enum. Então se eu tento passar alguma coisa que não seja esse enum, ele já não vai aceitar. É bem legal também. E está aqui. E nós temos aqui o básico de arrays.